Beleza? Meu nome é Elias Ibeiro, antes de começarmos com o vídeo necessário em NubeAulas.com.br que é nosso portal principal, também não deixe de curtir esse vídeo, é importante, é importante também que compartilhe com os amigos, com as amigas, se inscrevam no canal se ainda não fizeram isso e comentem, porque é pelo comentário de vocês que eu vou trazendo conteúdo e o de hoje não foi diferente, vocês pediram uma alternativa pra traduzir PDFs com imagens, então eu encontrei uma alternativa aqui e eu quero mostrar pra vocês hoje. Primeiro, preciso que vocês acesse o site online translator ponto com, se opcionalmente vocês podem botar aqui o barra PT, ok? Ele é muito carregado de propaganda, já vou avisando, já percebeu que abriu uma assim que eu entrei aqui, ele é bem poluído mesmo, infelizmente, mas funciona. Vocês vão em tradutor, caso ele não abra nessa página, no caso que já abriu direto, vocês vão lá pro meio da página, tá vendo? Tem muita propaganda, então tome cuidado com isso. Vá nesse botão traduz agora, clica nele, ele vai carregar a página de tradução, aqui nessa nova página você pode clicar e arrastar no documento, se ele já tiver na sua área de trabalho, já tiver em mãos e arrasta aqui ou clique em envia um arquivo pra poder abrir a janelinha, que é o que eu vou fazer aqui. Ele já tá aqui na janelinha de um artigo que eu fiz pelo TCC, sou da área de neuropsicologia, então a maioria aqui é sobre cérebro. Eu vou pegar esse aqui ó, Love Neuroscience Revel House, ele tem uma imagem, vou abrir aqui pra vocês verem. Ok? Esse aqui é o original, ele tem imagem no meio, beleza. Clico nele, deixo selecionado, clico em abrir, ele vai correr um pouquinho pra baixo, procure na mesma página que você clicou eh essa opção aqui e veja se esse lado esquerdo aqui está com o idioma do seu arquivo. No meu caso aqui ele já acertou, ele detectou que é inglês, mas se não fosse o caso, clicava aqui e trocava o idioma e o português que eu acredito que seja o seu caso ou da maioria das pessoas que acesse esse vídeo, como o idioma de tradução. Clica em traduzir. Dependendo do arquivo, pode demorar um pouco, tá? Corre um pouquinho pra baixo na página, sempre corra pra baixo, tem muita propaganda aqui. Esse arquivo é pequeno, só tem uma página, então ele já tá terminando de traduzir. A tradução é do Google, tá? Depois vai um pouquinho mais embaixo, ele geralmente joga. Aí você vai ter uma opção grandona aqui de converter pra Word, se você quiser usa outro serviço, não vou mostrar aqui hoje, ou vai no serviço aqui de baixo, em baixe seu documento traduzido. Cliquei nele. Vou salvar na área de trabalho mesmo, você pode renomear o arquivo. Vou clicar em salvar. Vou abrir, vou logo avisar que a formatação pode bagunçar um pouco, como é o caso aqui, mas quebra um galho, OK? Caso você não, caso a imagem não tem importância pra você, eu recomendo fazer a tradução pelo Google Translator direto, nós temos um tutorial aqui no canal que dá pra deixar com a formatação um pouco melhor, só que ele abre direto numa página. Aqui ele já salva em PDF, então ele vai da sua opção, OK? Eu aguardo os comentários de vocês, se te ajudou ou não, se você precisa de uma outra dica, eh, por favor, comenta, isso me ajuda a enganjar mais aqui no YouTube e também não deixe de curtir, compartilhar e se inscrever no canal se ainda não fez isso. Meu nome é Elias Ibeiro, muito obrigado por sua companhia, um grande abraço. E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí